O perfil do pessoal que se cadastra na Bebidas Online, vocês têm como que funciona esse parâmetro? É um serve-festa? É um mercado maior? Como que funciona? Depósito de bebidas, adegas, lojas de conveniências. Pode querer. São esse público. Mas aí tem um royalties por mês? É um royalties que fala, né? Um royalties não. Ele tem uma taxinha, né? Não, nós não cobramos nada do ponto de venda para atuar dentro do Bebidas Online. É 100% gratuito para ele. A gente acresce um valor embutido no produto. Sim. Que o consumidor final acaba pagando, é embutido assim no produto para não sentir ninguém. Então é diluído, fica barato para o consumidor final, para o ponto de venda, gratuito. Não existe nenhum motivo para o cara que tem algo voltado à Bebida não estar dentro do Bebidas Online. Só não querer vender. É só não querer vender. Já chegou no topo ali. É muito difícil. Vocês estão em quantas cidades hoje? Cara, chegando ou chegamos em 200 cidades. 200 cidades? Sim. Que estão concentradas em quais regiões? Tem praticamente em 23 estados, no Brasil inteiro. O Bebidas Online tem 23 estados? Tem em 23 estados. Tá, na Amazonas? Semana passada eu estava no Maranhão. São Luís. E tem no Rio Grande do Sul, então de ponta a ponta. Rio Grande do Sul, o pessoal bebe, hein, cara? Rio Grande do Sul tem uma cerveja chamada Polar. Polar. Só tem lar. Você tomou? Não, mas quando a gente franqueou e vendeu para o Rio Grande do Sul, foi até um baque assim. Cara, lá eles bebem Polar. Muita Polar, cara. No Heineken. Não, e é muito boa, cara. Cerveja Polar é muito boa, cara. Muito boa. Você vai no Norte, Guaraná Jesus, vai no Sul, é cerveja, né, Polar. Polar. O Guaraná Jesus é aquele cor de rosa, né? O líquido. Sim, tomei todos os dias. Maravilhoso. E aí, cara? Bom mesmo? É. Bom, enjoa. Cara, quando você for para lá, traz uma latinha de Jesus, né? Jesus é aquele refrigerante rosa, né? É. É, rosa. Meu Deus do céu. Você olha aquilo lá, meu Deus do céu. Lá saiu tanto quanto a Coca-Cola. Mas, cara, e, nossa, para tentear um nome como Jesus, cara, deve ser complexo. Eu não sei como foi. Tem uma cerveja ali em Diadema, São Paulo, que chama Samba, né? Não sei se é Samba, é Samba. Acho que eu já vi já algo. Tem a Samba, tem em Sol. É. É cada região, né? Aqui, por exemplo, para nós é tal cerveja. Vamos por Azemban. Aí lá, talvez, a cerveja mais forte é Samba, né? É que tem cerveja que vende no Brasil todo, mas tem algumas locais que são... Porque as indústrias, elas focam em um estado, alguma região para dominar ali. Aí tem a Brahma, que é o mundo inteiro. Eu lembro quando eu morava no... É, mas não domina a venda. Você pegar, por exemplo, aqui em Rio Preto não é mais vendida. A Antártica vende mais, a Antártica boa vende mais que Brahma. Pode crer. É, eu lembro que eu estava morando em Uberlândia, Minas Gerais, e eu levei os meninos para lá uma vez, e aí eles foram na mercearia comprar Roller, o da Poti. Roller. E aí o cara, o cara não existia, né? O cara queria vender um mineiro, né? Mineiro. Foi na Mineira e eles assustaram. Eu lembro, mano, que mineiro o quê, velho? Que era uma rola. Você vê como é que é, tipo, eles tinham uma limitação aqui da região e achou que isso aqui era a realidade do Brasil todo e não era. Mas é legal isso, cara, porque acho que valoriza a região ali, né? Valoriza demais. Existia as fábricas. Por exemplo, Campos do Jordão, a Badem. Por exemplo, Badem-Badem, uma cerveja maravilhosa. Amável. Agora em Ribeirão Preto, a Colorado, foi comprado pela Ambev, né? Sim, a Ambev. Aquela de... Mas, ô, Gabriel, aí vocês têm noção mais ou menos de quanto de cerveja vocês têm dentro do aplicativo, de marca, quantas... Cara, nós não vendemos apenas cerveja. Vendemos todos os produtos de conveniência. Na nossa base tem mais 5.500 produtos. Vocês vão por essência de narguile... Narguile... Sim. Carval de narguile... Exato. Baralho, água, refrigerante... Carne... Paeiro. Tabaco não pode ser comercializado, mas chips, salgadinho... Tabaco não pode ser comercializado? Por quê? Cigarro não pode. Cigarro não pode... A margem de lucro? Tem alguma coisa? Não, não é isso. Não, é a lei que não pode ser comercializada através da internet. Mas aí, como que... Por exemplo, eu vou... Vamos pôr lá, a Dega do Pavan. Quem que faz o cadastramento totalmente do... Nós temos uma base de produtos e o ponto de venda coloca se ele tem ou não aquele produto e o preço que ele aplica. Então, já vem da nossa base. Caso não tenha um produto ali na base, ele pode cadastrar, aí vem para o nosso setor de produtos, ele aceita, coloca nos modos e aprova o produto e amplia a nossa base. Entre aspas, um CTRL V e CTRL C ali, né? Sim, já vem pronto na base. Ele digita o produto que ele quer, a medida, se é long neck, lata, 600 e precifica. O Bebidas Online também tem franqueado, licenciado? É franqueado. São franqueados. São franquias. E aí, ele responde, por exemplo, pelas regiões, igual você falou, né? Por regiões, a missão dele é cadastrar esses pontos comerciais dentro do... E fazer o marketing local. Fazer o marketing local. É cadastrar pontos de vendas e fazer o marketing local. Aí, o cara que compra uma franquia dessa, ele ganha em cima de todas as comercializações feitas dentro do aplicativo daquela região. Tudo que vendeu dentro do aplicativo, ele ganha uma comissão sobre isso. Cara, esse trem é muito bom, cara. É muito bom, porque, cara, ele tem que massificar... Ele é um propagandeador, cara. Ele tem que fazer propaganda do negócio. Tem que prospectar pontos de vendas, manter a boa qualidade, a comunicação com o ponto de venda, que é muito importante. É um elo muito importante no nosso negócio. A gente conecta o consumidor final com o ponto de vendas, né? Então, a gente depende dele. O comerciante, vou falar comerciante. O comerciante que se cadastra, né? Que vira parceiro de vocês, ele não tem custo nenhum. É só um leque a mais de venda pra ele. Exato. Não tem sentido o cara não se cadastrar, cara. É isso que eu falo. Não tem... Não tava falando isso pra gente. Não tem motivo. O cara não quer se cadastrar. Nós crescemos tão rápido devido a isso. Não tem custo. A gente encontrou um modelo que é rentável para o ponto de venda e rentável para o consumidor final. Então, é a cultura do ganha-ganha. Sim. Ninguém precisa perder. Todos ganham. É. É, porque quando o cara... As mudanças que vêm acontecendo, as pessoas estão ficando muito espertas. Ah, mas beleza. Não existe... Almoço grátis. E a história triste, né? O cara fica preocupado com isso. Mas nesse formato que você tá falando, faz todo sentido mesmo. Porque é diluído. A gente já paga, por exemplo... Vamos pegar um aplicativo como iFood, por exemplo. Pô, iFood, cara, ele sangra pra caramba. O cara compra um lanche, é mais caro do que comprar numa lanchonete. Sim. Porque o dono da lanchonete tem que pagar uma taxa gigantesca pro iFood. Quer dizer... Tão sócio, mas... Todo mundo paga mais caro. Quando você dilui isso, você flexibiliza porque fica suave, né? Não é relacionado a uma iFood da vida, por exemplo, que é muito caro. E você também consegue fazer com que o cara lá da ponta, que tem o comércio, venda, cara. As grandes empresas, elas não olham pro parceiro como parceiro. Então não adianta eu criar uma solução que vai vir ser um problema para ele, entendeu? Sim, sim. Então você tem que criar uma solução que realmente soluciona. Exatamente. Eu vou ampliar, eu crio um canal que a pessoa tem que estar, só que o 30% vai ficar comigo. É rentável? Não é rentável, entendeu? Então tem que ser bom pra todos. Caramba, velho. Isso é um mercado futuro, na minha opinião. E aí E aí